Tereza, mais uma vez parabéns, campeã nacional, venceste também esta última etapa da Liga MEO. Já vieste mais tranquila para esta prova, sabendo que o título era garantido? Claramente foi mais fácil porque não tinha que mostrar nada aqui. Foi bom porque claramente como sempre, quero sempre dar uma melhor e levar a vitória ainda para mais aqui em casa onde eu vivo, onde aprendi a surfar aqui e era sempre o objetivo, era levar-me a vitória e dar-me ao máximo e acho que acaba por ser mais fácil, eu adoro surf, adoro competir e fazer isto é super fácil, é o meu trabalho e adoro. Qual é o teu segredo para chegares até aqui? Era o que eu estava a dizer, acho que é paixão, acho que ajuda imenso ter esta paixão por competição porque nem sempre a competição é só altos, é altos e baixos e das coisas mais importantes também é nós conseguirmos superarmos nas derrotas e acho que isso tudo faz parte da atleta que me torna e pronto, é simplesmente estou aqui super feliz, um ano totalmente diferente e poder estar aqui a competir na Liga foi super especial. Há algum momento desta etapa que tu consigas dizer que foi mais especial que os outros? Eu acho que todos os itos acabam por ser super especiais, tento encarar it a it como um qualquer em que o objetivo é sempre dar uma melhor, aproveitar estes tempos de competição e dar tudo lá dentro e por isso acho que acaba por ser um bocado isso, claro que a final acaba por ser mais importante porque é o tal, o mais importante e isso fico muito feliz de ter vindo com a vitória, saído com a vitória é a cereja no topo de bolo. Para nós foi muito empolgante ver-te nesta final. Se tivesses um conselho para dar aos novos surfistas em Portugal o que é que lhes dirias? Diria nunca desistir dos vossos sonhos e se gostam realmente disto é dar tudo por tudo porque no fim das contas é sempre gratificante o surf, o surf em si, a competição e por isso dava-me imenso conselho nunca desistir e acreditar nos seus sonhos e dar tudo por tudo. Mais uma vez muitos parabéns, muito obrigada. Obrigada.